Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui depois de muito tempo sem jogar no Core 5 novamente Pra fazer uma gameplay pra vocês, o pessoal pediu, então eu voltei com a série Infelizmente, eu estou com algumas coisas desconfiguradas E só me lembrei agora, mas foda-se, vou jogar com elas assim mesmo Depois eu configuro, depois de gravar o vídeo Então vamos lá pessoal Como se podem estar vendo o meu time aqui é um time diferente É pessoal, eu não sei se foi por influência dos meus vídeos Que muitos brasileiros começaram a jogar aqui no servidor Que eles tomaram essa atitude, mas eles tomaram Eles montaram um time só pros brasileiros Como vocês podem ver aqui, o nome do team é Brasil Então agora a gente tem a nossa nação aqui no Core 5 Total War Isso é uma conquista, nossa brasileiro Então eles criaram um time BR-BR Para os BR jogarem junto E fazerem altas loucuras juntos No server Então vamos lá O pessoal aí tava me pedindo como eu já disse no começo do vídeo Pra eu voltar a gravar Daí eu criei vergonha na cara e voltei Só que infelizmente eu não estou com 1000 scores a mais Como eu tinha prometido Quei gravar vídeo diferente cada 1000 scores Mas tipo, isso vai ser muito impossível Porque pra conseguir 1000 scores tem que jogar uma tarde inteira Eu não tô exagerando É mais ou menos isso pessoal Não é fácil, demora um certo tempo E depende muito do jeito que a pessoa pega score Passou um filho da puta aqui pra gente De mim agora com o Hydra Quase me matou Eu sou o cara que tipo, gosta de pegar E ir nas bases dos negros Matar todos os negros sozinho E é isso daí Mas tem gente que prefere dominar Devite cada um né Dominar dá mais score Mas também tem mais chance de morrer por Hydra E por esses veículos aéreos Então vamos Fazer aqui do meu jeito Que eu gosto de fazer O problema é que Às vezes acontece Brad também Como eu disse Sempre tem esses helicópteros Filha das puta né E não vai ser diferente Esse helicóptero foi uma das razões De parar de virar vá Aqui Porque eu sempre morri Pra esse filho das mãe Eu odiava esses helicópteros E assim eu odeio Ixi Agora se eu dou um tiro eu morro Puta merda Me acertaram O cara me deu um soquinho Eu tomei tiro Foda esses helicópteros né Vem Ih Nasci dentro de um lugar bugado Aqui Como é que eu vou ser ideia Aqui agora Será que eu consigo Pular aqui Fala sério Vem Puta que pariu Tem que me suicidar Eu acho Que legal Já perdi dois Já tô com duas mortes a mais Por causa do bug Pronto Ah isso é muito chato Vem Esses negros também Com esses helicópteros Foi Esse foi a principal razão De parar de gravar Porque sempre tinha um filho da puta Com um Hydra Ou um Hunter Como eu disse Tem outro filho da puta Com um Hunter Que vai me matar de novo Dentro da minha base Isso me dá muito nojo Cara Muito Muito nojo Qual a moral do jogo Isso não é ter habilidade Isso é ser noob Tu nem ganha KD Matando o cara Que tá dirigindo Tá ligado Nem ganha kill Tá O cara tá me seguindo O que eu posso fazer Agora Pera aí Tenho uma ideia Até pode me seguir agora Melhor E tem alguém dominando Aqui a nossa área Ou pelo menos Estava dominando Acho que foi morto Era um Sniper É o cara matou ele Outro Sniper matou ele Aqui uma nova área dominável Acho Acho que ela não tinha Não existe antes Vamos lá então O problema dessa base brasileira É que ela é muito longe Dos demais lugares Então tipo A locomoção é bem chatinha Pra ir pra lá Dos outros locais Tá Não vou virar esse carro Eu sou bom Eu fiz merda Eu sei Mas eu consegui desvirar o carro Vamos lá O problema é os helicópteros Tem pouco helicóptero Na base brasileira Então às vezes Quando explode Um demora pra dar respawn Daí fica Tenho-se de carro Mas vamos lá Vamos cuidar Pra não tomar tiro De novo Daquele helicóptero Filho da puta Porque eu peguei muita vida Com ele Daí depois os carinha Conseguiram me matar Facilmente Eu fiz merda de novo Eu não comprei colete Deve ter comprado Tô cheio de dinheiro Ali pra gastar Deve ter comprado Numa espaço também Mesmo sendo uma arma Pelona Assim no bizona É uma arma que todo mundo usa Então não vejo problema Em eu usar também Né Pra conseguir os scores A mais E mais facilmente Em cima Passa um helicóptero normal Tá vindo um noobzinho Nossa É a gangue Meu Deus do céu É uma negada ali Ah não posso parar Pra eles agora Senão eles vão me matar Não tem onde me proteger Eles estão em maioria Eu até consegui matar eles Dentro daquele túnel De trem Mas Também pode ser um pouco Mais arriscado Eles podem ter espaço Se tiver assistido espaço Ainda até arriscaria Tentar matar eles Olha ali em cima Tem um hunter Acabou de passar por mim Me deu um tiro Na cabeça Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aê Subi Ah esse noobzinho Isso é fácil de matar Esse cara aqui é o lagadão Esse daí é todo bugado Nunca perde vida Nunca vi pior Será que o Hydra Ou aquele copo Tá aqui ainda Acho que não Ei Mas tem um Hydra Que legal Esse jogo Tá cada vez melhor Vamos lá Isso fera Vamos lá Vem tu vai morrer Tu vai morrer Tu vai morrer cara Boa Menos um Agora eu tô vindo do Hydra Passando Com suas bombinhas Alegres Tirei um danozinho dele Putz Consegui me dar um tiro De deserto Vem cá Vem cá Pronto Foi Vamos matar aquele Alejandro 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 Não aguentou a pressão Ele suicidou Pobre Alejandro Vamos fazer um minuto De silêncio Pra ele Cabis baixo Baixa a cabeça Coitado Tá Vamos seguir em frente Agora Olha gente Um tanque Ele tá tentando fazer Parkour Ih Peguei arma errada Tá Uma dica pro pessoal Pra matar tanque Use M4 Porque M4 Mata tanque Bem fácil M4 e AK Daí pouco ele pega fogo Acho que com uns 2 3 pentes de AK De M4 ele vai Ou menos até Ah aquele cara Tá com Protection Spawn Vamos Dar uma corridinha dele aqui Até ele perder o Spawn Protection Nossa Ai Chegou de novo Esse helicóptero Nem me dei conta Só ouvi o barulho Depois Puta que pariu Acabei com o meu Sprint já Por causa desse filho Das puta É foda Esses bagulhos Puta que é o pariu Um dia eu vou fazer um vídeo Cara Deu usando só um Hunter Ou um Hydra E vou fazer um monte De sprint no vídeo Cara Só pra Só pra tirar Com os neguinhos Também Porque eles me tiram Muito Usando esses veículos Noob Dá muita raiva Meu Deus Tá Não tô de piloto Agora Senão eu pegaria Agora mesmo Mas eu quero fazer um vídeo Especial Usando ele Só pra irritar os neguinhos Quando eles estiverem assistindo Tá Vamos pra lá Eu vou divulgar ainda o vídeo No fórum Do Do Core Five lá Só pros negros lá Que me matam Ver E se pá Até seriam mortos Pra mim nos vídeos Sem querer eu matar eles Usando o veículo Só pra ver como é bom Nem sei quantos minutos Já deu de vídeo Acho que já deu Uma quantidade boa Mas eu vou jogar Mais um pouquinho aqui Não me importo mais Com o tempo de vídeo O pessoal tá falando Que eu faço vídeo Muito lento Muito, muito lento Muito, muito curto Então eu vou fazer Um videozinho aqui Um pouco mais longo Que Core Five É um jogo assim Que é legal de jogar Tá ligado É que nem metadeizinho É um bagulho assim Que tem umas diferenças Aí tu pode fazer Um monte de coisa diferente Vamos pra lá então Na base dos verdes De novo Falando que nem colono Aqui é um carrinho Dos laranjas Sempre ando em grupo né Ah meu Deus do céu Vamos ver Lá com os Hunters Também né Com os Tanks Tudo esses veículos De noob aí Ó Nossa Bati num Num poste Sossego mesmo Vamos Coisa lenta Tem um cara de Sanchez Essa base tá vazia O trampolo Que tiro foi esse Ih Eu não vi O que que tirou isso O que que tirou Esses bagulho Ih Mas tá perto Aham Ui Ainda bem que não pegou Ai tu não morreu Véi Fala sério Vem cá Vem De novo Que nem outro cara Foi entrar no carro Pra fugir Mas eu não deixo Alejandro Agora não foi suicídio Alejandro Ui Corre 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 Cara me deu Dois tiros Certeiros Meu Que cagado Tá Viu Configurei coisa errada Nem configurei mais o bagulho aqui Já Quase fiz merda aqui Troquei pra outra arma E quase morri Ele troca sem querer ainda Pra arma Porque eu quero clicar um botão Pra você olhar pra trás E ele clica E daí ele troca de arma Bem na hora Ele é esperto Ele tá ligado que eu vou fazer isso Já Desgraçado Falou fera Sou mais rápido Ih Comprei Tá Agora peraí Corre Meu Deus Helicóptero Ouvi barulho Ninguém me tirou do carro Tá Suou Suar no pneu Eu quero parar aqui mesmo Gente Venha pra cá agora Venha Venha me pegar Que eu tô paradinho aqui Ih Vai querer bater no meu carro Venha cá Venha Outro carro Ih Esse já subiu ali Foi mais esperto Não peguei ele Com a deserto De lançar Não peguei ele Não peguei ele Com a deserto Não peguei ele Ih Me pegou Com o tiro De deserto De lançar Puta Já tá aqui O outro Esse nego Aqui Combina Tudo Pronto Levei um Venha 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 Vem Vem Ih Não Não quero Não Valeu 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 Aquele cara Tá voltando Já aqui atrás Ixi Vamos matar Ui Quase Para Filha da Puta Não quero Comprei de novo Seu snob Eu não quero Tô ocupado Tá vendo Não Não tá vendo Não Não se for Eu não quero Tá vai Então aceitei Essa merda Vai dar volta Fih Pensa que eu não te vi No radarzinho Dando na volta Desgraçado Vem cá Agora eu vou te acabar Com o mp5 Vai o desgramado Agora eu vem cá Vem Pega o resto Aqui Desgramado Penso que mando bem Ó Até falou que eu joguei bem Obrigado Pelo elogio Ixi Vai até atrás de mim De novo Meu Vocês me amam Ah viu Ah ele ia morrer Engaçado Vem cá Vem Vem aqui embaixo Vem Ui Velha da puta Puts Cai aqui embaixo Agora eu tô morto Agora eu tô morto Mas são muito noobs Se não me matar Meu Deus Sério Nossa Se não me matarem aqui Estão de parabéns Putz Estão tremendo Ih Tiro de�e Mas eu não fui Ainda bem Vamos recuperar a vida Pela quinta vez Os caras vão ficar Muito puto Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ou melhor Eu não vou recuperar a vida Dessa vez Venham atrás de mim Chupa Sai da frente Porque agora eu tô poderoso Hum Tá, agora eu tomei Perdi dois score porque eu fiz Diz ali que eu fiz spawn kill Então